Olha, eu preciso dizer uma coisa, tem a praia, tem o porto, tem, enfim, tantos lugares legais que a gente vai pra descansar também, mas este lugar aqui, em especial pra mim, é um lugar onde eu descanso mesmo, descanso minha alma, descanso também meu coração e retomo, de certa forma, o caminho que a gente tem que ter nessa vida, né? Então, eu tô aqui na Canção Nova, vou participar da Santa Missa aqui agora, isso aqui é a Igreja do Pai das Misericórdias, enfim, que lugar gostoso, olha essa vista, da serra ao fundo, aqui tá o rincão, muito legal, isso aí, Deus abençoe o seu dia e chegando aqui pra Santa Missa agora, fica o convite, se você não conhece a Canção Nova, venha conhecer, é um lugar espetacular, é um lugar que traz uma paz, só Deus dá. Igreja do Pai das Misericórdias, uma igreja linda, esse mosaico aqui, tão profundo, Pai das Misericórdias acolhendo o filho, aqui o altar também, linda demais, vale a pena conhecer, se você não conhece, fica o convite mesmo pra Canção Nova, conheça, e ver se a experiência nesse lugar, tão de Deus, veja linda, é isso aí, ótimo dia, tive o privilégio também de tocar aqui, junto com o Monsenhor Jonas Zabib, em 2016, fantástico, experiência, um carinho de Deus comigo, muito legal, show de bola, um abraço.